Fala galera, beleza? Estamos de volta para mais um Master Semanal, o seu jornal semanal de notícias sobre Poké X Games. Vamos começar o vídeo, mas antes, solta o teaser do nosso patrocinador. Pessoal, conheça a loja Busca Misas ou Busca Animes. Aqui você vai encontrar qualquer tipo de produto relacionado a anime, séries, desenhos e games. Use o cupom MASTER10 e ainda ganhe um super desconto. Link aqui embaixo na descrição. Vamos lá pessoal, antes de começar o vídeo, vou falar um negócio. Essa vinheta minha de notícias já está muito antiga, cara. Tem tempo que eu quero fazer outra, mas eu nunca faço. Se alguém se habilitar a fazer uma nova para mim, eu agradeço. Vamos ao vídeo. Para começar pessoal, para abrir o semanal, vamos comentar sobre o TG número 10, a décima edição do TG pessoal. Solta o teaser do TG. E isso aí, molecada. Em breve temos mais um outro TG que você pode pagar apenas para ganhar roupinha, mano. Vamos competir no TG, cara. Quero ver todo mundo competindo. Inclusive eu tentarei estar lá competindo e narrando e participando das stream. Se o D'Lone fizer, eu participo. Salve D'Lone. Vamos lá então pessoal. Estranho esse teaser, né cara? Só tem duelo servidor gold? Teve um duelo só da Baki? Eu acho que conheço de onde foi tirado as imagens desse duelo, de um cara que grava duelo ou gravava duelo servidor gold. Só eu? Mas o que isso muda na minha vida ou na sua? Nada. Vamos seguir o vídeo. Se der tempo pessoal, em breve eu faço um vídeo anunciando de novo o TG, mostrando novidades e comentando as novidades desse TG número 10. Beleza pessoal? Vamos à próxima notícia. Foi anunciado também um novo servidor, o servidor Aqua. Um servidor com nome fácil de pronunciar. Vamos lá pessoal. Ele será aberto no dia 23 do 12, 23 desse mês, exatamente às meia-noite. Ele será dividido pessoal em servidor Aqua 1 e Aqua 2, para poder comportar todos os players que vão para lá no momento. Estou pensando se faço uma série lá ou não. Eu queria fazer stream, mas se alguém contribuir no meu projeto do Patreon do Padrim, quem sabe eu trago stream lá no servidor Aqua. Pessoal, então para contribuir o link está aqui embaixo na descrição. Vamos à próxima notícia. E para fechar pessoal, quero anunciar apenas que tenho mais duas entrevistas para esse mês. Vou tentar postar as duas esse mês. Eu tenho uma pronta e gravada, que eu estou editando já. Não vou falar ainda, não vou dar spoiler. Sai esse mês, eu tenho certeza. E a próxima é do player Vini, que vocês pediram tanto. Ele parou de jogar pessoal e quer contar algumas verdades do jogo agora. Se vocês apoiam, então se tem alguma pergunta, alguma coisa, deixe alguma pergunta para aí nos comentários. Ou me manda private no fórum ou no Facebook, beleza? Então vamos fazer acontecer essa entrevista, porque esse cara é muito pedido para vocês há anos. Então vamos lá. Só para encerrar o assunto de entrevista, muita gente pergunta, Master, e a entrevista do Léo? Cara, é bem simples. Eu propus a entrevista para ele. Ele tinha até aceitado, mas depois o moleque sumiu. Então se alguém achar o Léo e ele estiver disposto ainda a participar da entrevista, eu estou sujeito a entrevistá-lo, beleza? Então vamos seguindo o vídeo. Vamos lá pessoal, agora de Duelist Brotherhood. Para o Gold temos o player Undertaker BR. Ele pegou Y Regen e Vitality. Também no Gold temos o player Senhor Perverso. Ele pegou Wing e Ataque. Ele manda um recado ao player Zundonei. Ele manda você sair do armário. Recado passado e vamos ao próximo. Para o Brás temos o player Tsuki Uchiha. Ele pegou Return e Kuri. Ele manda um salve para a galera do Brás, para a guild dele Uchiha Family e aos players KionPXG e Galo Novo. Um salve a todos. Para o Safira temos o player TheTiger. Ele também pegou Kuri e Return. Para o Jasper temos o player Mew Cellar. Ele pegou Teleport e Haste. Para o Blue temos o player IP Man Jr. Ele pegou Return e Elemental. E para o Hide temos os players PageUp, que pegou Hellfire e Experience. E depois o player Harry Crysis, que terminou mais um ABH, dessa vez pegando Ataque e Y Regen. Para o Gray temos o player Jindon, King. Ele pegou Y Regen e Critical. Vamos lá pessoal de Rushadores da Semana. Começando de level 300. Para o Ruby temos o player Golidenizador. Também temos o player Soul Kuiper. Ele manda um salve para a sua guild, a guild Brotherhood e a todos na print. Um salve a todos. Para o Jasper temos o player Venoninho. E para o Blue o player Cry Reborn. Ele manda um salve para o player Mizuki, Dráculia e Play No Name. Um salve aos dois. Também no Blue temos o player IP Man Jr. Para o Green temos os players Stark Rx. Também temos o player Lucardo. E para o Red temos o player Nthiery Red. Para o Gray temos dois players. O player Yuri para Max. E para fechar, temos o player Zu. Meus parabéns a todos. E agora para o level 350. Para o Brás temos o player Morga Head. Para o Emerald temos o player Firx. E para o Rubi temos o player Lu Legendes. Esses foram os três players que pegaram o level 350. Para o level 400 temos apenas a player Misa no Jasper. E de 425 temos os players John Legende no Rubi. Para o Blue temos o player Alvaroski. E para o Yellow temos o player Ulquizor. Meus parabéns a todos eles. E é isso pessoal. Chegamos ao fim da primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou então não gostei aqui embaixo. Nos vemos na próxima parte. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.